Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu graças a Deus estou ótima. Espero que vocês estejam bem, na companhia de Jesus Cristo, né? Meninas, aqui o tempo tá nublado de novo. Eu tava vendo no clima tempo e vi que parece que quarta, quinta, sexta vai chover, mas acho que três ou quatro dias de chuva, né? Esquentou um pouquinho, agora vai chover de novo. Será que vai esfriar outra vez? Eu tenho que lavar umas cobertinhas, lavar umas roupas do quarto, porque vai vir os meus netos agora dia sete e eu tenho que tá com as coisas organizadas, né? Porque cada visita que chega, a gente tem que fazer uma organização na casa, né? Pra receber eles, né? Seja netos, seja filhos, né? Sobrinhos, a gente tem que dar uma ajeitadinha na casa. Aí eu dei uma geralzinha assim, mais ou menos assim por cima, depois que a Adriana foi embora, né? Dei uma ajeitadinha assim, porque depois que vai embora a gente fica meio que tristinho, né? Meio sué, então eu dei uma arrumadinha básica. Aí eu vou mostrar pra vocês, eu resolvi, acho que eu tô com alergia do pelo da munique, vocês acreditam? Agora tá me dando alergia, tá? Me dando coceira no nariz. Vou mostrar aqui pra vocês que eu resolvi fazer uma blusa branca pra mim, de manguinha, meia manga assim, ó, manga três quartos. Pra usar assim, com esse clima meio friozinho, pra ir à igreja, né? Pra ir à missa, numa reunião, pra gente ir mais tampadinho, mais ajeitadinho, não é verdade? Vou mostrar pra vocês, eu coloco o molde, eu tenho o molde pronto, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Na verdade, meninas, eu tenho esse molde aqui faz muitos anos, foi minha amiga lá de Maringá que fez pra mim. Aí eu, ó, tá até tudo reemendado já, ó, tudo já rasgou e eu fico emendando. Eu coloco aqui em cima, tá? Aí eu risco assim, ó, em volta e corto. Se ela for aberta, coloca pro lado de lá da aurela, né? A aurela. Aí dobra assim, ó, pra fazer a viradinha da blusa. Mas como ela vai ser fechada, eu vou colocar pro lado de cá. Ela vai ser fechada aqui na frente, ó. Eu já tomei banho, já coloquei essa roupinha aqui, ó. Já é tarde também, já tomei banho, já tô prontinha já pra assistir um pouquinho de TV, depois comer alguma coisinha de mim. Eu vou cortar e depois eu mostro pra vocês, depois de cortar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse resto aqui eu quero pôr uns babados, né? Pôr uns babados em volta da cola, do decote, um babado aqui na manga. Pôr uns babados em volta da cola, do decote, um babado aqui na manga, do decote, um babado aqui na manga, do decote, um babado aqui na manga. Pôr uns babados em volta da cola, do decote, um babado aqui na manga, do decote, um babado aqui na manga. Pôr uns babados em volta da cola, do decote, um babado aqui na manga. Aqui é o picôzinho, ó. Pôr uns babados em volta da cola, do decote, um babado aqui na manga. Pôr uns babados em volta da cola, do decote, um babado aqui na manga. Pôr uns babado aqui na manga. Um adaço da cola. Pôr uns babado aqui. Pôr uns babado aqui na manga. Esse tá pronto, olha que gracinha, é um coletinho, ó, é um coletinho pra Bianca que faz tempo que tá aqui cortado, ó, de rendinha. Olha que gracinha. Quando ela vier, ela vai provar e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, coletinho pra ela. Bom dia, meninos, bom dia, meninas. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. São dez e meia e agora que eu acordei, vocês acreditam? Por que que eu acordei agora? Porque essa noite era uma e quarenta e eu ainda não tinha dormido. Não sei por que, perdi o sono, né? E agora eu fiz o café, tomei meus remedinhos e saí aqui pra fora pra andar um pouquinho com o Mike, né? Passear um pouquinho com o Mike. Olha que dia lindo, ó, tá meio nublado, tá? Mas tá maravilhoso, fresquinho, gostoso. E eu ontem, eu cortei uma blusinha pra mim, à noite, né? E hoje eu vou costurar a blusa. E aí eu vou mostrar pra vocês alguma coisinha. Não sei, durante que eu estiver costurando, eu acho que eu não vou mostrar não, porque aonde tá minha máquina é meio que escuro, então não fica bom no vídeo, fica muito escuro, né? Aí eu vou, eu vou tentar, vamos ver se vai dar, né? Aí eu vou postar pra vocês, mostrar pra vocês a blusinha que eu tô fazendo. Uma blusinha branca, meia manga, pra gente ir numa missa e ficar bem assim composta, né? Porque a gente é de uma certa idade em diante, meninas. Eu não sei se todas são assim, comentem aí. A gente não quer mais se expor, mostrar as partes, mostrar o colo, mostrar braço. A gente quer esconder, né? Vocês são assim também? Quer esconder as imperfeições do tempo, não é verdade? Pelo menos eu sou assim, né? A gente quer ficar mais, mais bem arrumadinho, mais fechadinho e ali tá o Mike, ó. Olha lá o Mike. Soltei a correia e ele tá passeando, ó as flores da vizinha aqui. Que coisa mais linda, ó. Ela planta tudo na calçada, ó. Olha que linda, uma mais linda que a outra, olha. As malva, malva rosa, malva pink e o Mike tá ali, ó. Vem aqui aguar o quintal, as flores da vizinha. Né, filho? Olha aqui, Mike. Fala bom dia. Bom dia, meninas. Pra quem não me conhece, eu sou o Mike, o príncipe da minha mamãe, né, filho? Filho! Olha, Dóris. Vocês não vão vir embora pra cá, não? Tô esperando vocês, seus lindão. A Dóris e o Luiz, lá de Maringá. Tá vendendo. Donadinha, né? Tá vendendo o casarão, ó. Olha como que tá o dia hoje aqui, Dóris. Olha, Luiz. Ali tem um cachorrinho solto. Eu vou pegar um Mike. Mike! Vem vir num carro. Tive que correr segurar o Mike que vinha vir num caminhão grande. E ele não tem muito costume de andar na rua, né? Sozinho, solto. E daí eu venho segurar ele. Aí eu vou levar vocês ali, ó. Vai ver umas flores lindas que tem ali, ó. Aqui é o meu bairro, meninas. Olha o Mike, ó. Né, meu príncipe? Ai, que menino mais lindo da mamãe. Meninas, eu não sei o que aconteceu com o Mike. Ontes de ontem, ele... Ele tava com náusea. Agora vocês imaginam, né? O trabalhão, né? No meu... Ó, aqui, Dóris. Luiz, olha. Tão vendendo, ó. No meu tapete. Ele vomitou. No tapete da cozinha, no tapete da sala. Eu tive que tirar tudo. Foi uma trabalheira louca. Né? E agora... Eu não sei se eu dou banho nele. Porque eu ando com tanta dor no corpo. E... E ele tá... Ó, o Mike não gosta desse cachorrinho ali, ó. Esse cachorrinho ali, ó. Ó, Mike. Mike quietinho. Ele é meio que atrevidinho. O Mike não gosta. Olha que flores lindas. Olha ele ali, ó. Se deixar ele entrar dentro da casa, da gente. Tá lá. Eu não acredito. Eita, Mike. Olha o Mino. Vamos voltar. Você não tá obediente. Não, você não tá obediente. Vamos voltar. Quer ir junto com ele agora, ó. Então, eu fiquei pensando até que eu ia ter que pegar ele e levar no veterinário. De tão malzinho que ele ficou. Tristinho. Sabe? Tudo quanto é poste, ele tem que parar, gente. Ele é terrível. Vamos. Chico lá. Aí, deixa eu contar uma coisa pra vocês, meninas. Eu, quando eu trabalhava, né? Na nossa empresa. A gente tinha uma firma de transporte, né? Aí, o meu bem falou, Ah, tá precisando de uma pessoa pra trabalhar. Eu falei, Ah, meu bem, eu vou. E eu tinha recém comprado um carro novo, né? Aí, o que que aconteceu? Eu vendi meu carro e comprei uma caminhoneta. Aí, tá. Eu fui comprar na outra cidade essa caminhoneta. Uma cidadezinha perto, né? Aí, quando eu cheguei em casa com a caminhoneta, o meu netinho tava em casa, no portão, esperando eu chegar com a caminhoneta, né? O Gustavo. E tava a menina do João, a filha do meu irmão, também tava em casa com o menininho. Que era da... Eles são quase que da mesma... Não. É... Quatro anos de diferença. Quatro, cinco anos de diferença. Aí, quando eu cheguei, o Gustavo falou assim, Olha! A vovó comprou uma xecolé. O outro olhou e disse, Hum, você não sabe de nada, menino. Isso aí não é xecolé. É uma cabriolete. Viu? Batizaram a minha caminhoneta de cabriolete e xecolé. Gente, eu nunca mais esqueci. O Gustavo tá com vinte anos e cada vez que eu olho na cara dele, eu lembro desse fato. Essas crianças divertem a gente, né? Soltei o mic. Pra ele ir andar lá onde que ele tá, ó. O dia hoje promete, sabia? Tá lindo o dia, ó. Eu tô adorando. Bem fresquinho. Ó, aqui tem umas casinhas. Eu acho tão bonitinhas essas casinhas, olha. Muito bonitinha. Vem, meu amor. Vem. Vem, filho. Aqui o povo acorda tudo tarde, ó. Ali naquela casa que tem aquele carro preto ali, ó. Estão vendo? Ali mora uma amiguinha minha. Na verdade, ela mora em duas casas. Ela mora em Curitiba e mora aqui em Guaratuba. Aí ela fica uma semana lá e uma semana aqui. Uma semana lá e uma semana aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui uma casa pra vocês. Que até nós viemos aqui ver quando a gente tava querendo comprar. Nós viemos ver essa casa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só que o meu bem achou o terreno muito grandão. E daí era pra manter limpinho, né? É mais trabalhoso, né? Olha aqui essa daqui, ó. Eu achei tão bonitinha, ó. Não é a nossa cara? Bonitinha. Mas olha o terreno. Até onde que ia? Eu vou chegar mais perto pra vocês verem. O terreno era muito grande. É muito grande. Olha lá. Né? Ó, ali tem uma varandinha. Eu acho que deve ser quatro pecinhas, né? Dois quartos, sala, cozinha e banheiro, né? Pra nós seria o essencial. Mas olha só o matagal, gente. Olha que judiação. Ó, lá na frente tem um cachorrão grande, ó. E o Mike? E o Mike tá indo. Ó, o Mike tá indo. De correr e tudo. Depois eu vou ter que lavar a correia. Ó, aqui é uma pousada. Então, voltando pra casa. Olha aqui. Aqui na lateral pra vocês verem, ó. Na lateral tem uma calçada. Olha o terreno lá no fundo, gente. Enorme. Ah, ela tem dois banheiros, ó. Porque tem uma janelinha ali. Ai, meu Deus, cachorro. Ai, meu Deus, cachorro. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha ali. O Mike que é machão, ó. Sai daí. Deixa meu filho. Deixa meu filho. Né, velho? Ai, como você é lindo. Como que você chama? Como que você chama? Ai, respondeu. Ai, como você é... Aquela ali é menininha. Bom dia. Que linda. Por isso que não brigou com o meu polaco. Filho. Ó, filho, ó. Vai lá ver a mulata, vai. Cali. E aí